Estamos iniciando a visita ao campo de concentração de Itajau, na Bavária, Alemanha. Estamos caminhando com esse pessoal que está voando, eles levantam o braço para voar em direção ao campo de concentração. Nós já estamos dentro das propriedades. Pedaço remanente da remanescente do trilho do trem, da chegada. Nós estamos exatamente na chegada do campo. Essa foto foi tirada no dia da libertação, 29 de abril de 1945. Aqui vemos um dos castigos que eram feitos com que as pessoas ficavam por horas de pé esperando a chamada. Entrada principal do campo. Estamos no lado interno do campo. Remanescente apenas um. Alojamento. Nós vamos ver agora as bases dos outros alojamentos. Nós temos um esquema. De onde era. Nós só temos esses dois primeiros. Os outros 28 já foram derrubados. Aqui nós estamos na área vermelha. A área vermelha é onde era o campo de prisioneiro. E a área contornada em verde era onde era o treinamento da SS. A mais temível polícia de segurança da Alemanha nazista. Aqui nós temos o primeiro alojamento. Aqui nós temos o primeiro alojamento. e aqui, no fundo, os outros, o local onde eram os outros acampamentos. São 30 ao todo. ao todo Aqui como mostramos ali é essa avenida central que tinha entre os acampamentos que agora não existem mais que é essa avenida principal aqui que a gente vê aqui essas árvores não existia foram plantadas na frente essa série de alojamentos se é que podemos chamar isso de alojamentos nós vamos entrar agora em um dos alojamentos internamente como que eram as condições que eram os alojamentos como já foi visto em muitos filmes e no centro sanitário coletivo as pessoas vinham um sanitário que atendia um lado e o outro e aqui as camas essas eram as camas embaixo no meio e em cima duas fileiras e aqui lugar para lavar as mãos espias água o refeitório não mas o e e e e e Não podia, após o urso, ter uma pequena mancha de café. Tinha que ser totalmente polida, totalmente limpa. Qualquer pequena mancha era punida muitas vezes com a morte. Outro jogo. de camas as pessoas viviam mais um outro quarto a ordem, a disciplina era absolutamente total não havia possibilidade nenhuma aqui tinha o prato da comida a roupa do trabalho as pessoas tinham que manter totalmente limpa os alojamentos brilhavam não havia um fio jogado não havia um pedaço de papel nada porém constatavam qualquer coisa de construtivo qualquer coisa fora era terrivelmente punida não havia um pedaço de uma sala de recordações mas que era um quarto não havia um pedaço de papel não havia um pedaço de papel não houver Tchau. 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 Experimentos com hipotermia. Muitos experimentos médicos eram conduzidos nesse campo e nos outros. Um dos mais bizarros aos mais inescrupulosos. Cadáveres de alguns prisioneiros que morriam de inanição. É simplesmente horripilante as coisas que aconteciam aqui. Esse campo foi o primeiro e foi idealizado... ...o idealizado para ser... ...modelo para os outros campos. Aqui foram criadas as normas, as regras... ...que os outros campos passaram pela. Esse campo, na verdade, foi instituído em 1933. Portanto, seis anos antes da guerra. Começou com prisioneiros políticos, desafetos... ...do regime nazista recém-plantado, em 1931. 3. Dia da libertação. Obrigado. 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 O detalhe do esforço que rodeava o campo de concentração. Aqui é o fundo, três memoriais, a Igreja da Reconciliação Evangélica, um templo católico, lá o fundo, o memorial hebreu, e ali o mosteiro carmelitano, que foi construído onde era o playground, construído antes da Segunda Guerra. As falas a dificultar a fuga dos prisioneiros. Um canal de água do lado de fora que atendia ao campus. Aqui, ao fundo, um templo, uma capela russa ortodoxa. Agora, nós estaremos entrando na área do crematório. A SS construiu o crematório no dezembro de 1940, porque o número de mortos aumentou dramaticamente. O que era de se esperar. Porém, neste campo, ninguém sabe porque as câmaras de gás não foram usadas. Estão vendo aqui. Obviamente, é restaurado. A área externa do crematório. É. O que é? O que é? O que é? É. Não, não, 20. Ela venceu agora, não? Então, agora ela paga apenas 13 euros por mês. Como? Porque o preço foi franco. Então ela paga... E nós estamos... No local do crematório. Aqui nós estamos dentro... De uma câmara de gás. Ou sala de banho, como é chamada. Porém, neste campo... Elas nunca chegaram a ser usadas. Acima seria o chuveiro. E essa passagem... Seria para o gás. As duas portas. Uma de lá de saída. E outra aqui de entrada. E uma anela de espia. Para se ver de fora para dentro. Porém, neste campo nunca chegou a ser usada. Aqui é a entrada. E a normal sala de banho. Por lá, a saída para o crematório. Por lá, a saída para o crematório. Para colocar o lado de fora. À espera. Na cremação. Esse é o crematório principal. Porém, formas rudimentares também. De cremação foi usada. Mas foram usadas pequenas porções de gás. Olha lá, olha lá. Pequenos grupos... Não foi usada como exterminação coletiva. Não, acessa. Não. Mas, em alguns casos individuais e pequenos grupos. Ele foi utilizado.